E nossa equipe voltou pela terceira vez a passagem José de Alencar no bairro Castanheira, capital. Os moradores reclamam que até agora nada de obras de saneamento básico. A rua segue com alagamentos constantes e a água suja invade as casas. As placas de venda estão por toda parte. Dona Graça nem lembra a última vez em que a frente da casa dela estava sequinha, sem toda essa lama. Se tem doente aqui, tem que se carregar para levar lá para a BR, para poder pegar o carro. Até ambulância é difícil de entrar aqui. Ela mora no local há quase 50 anos e conta que o problema não é recente. Esse problema tem no mínimo em cinco anos. Já estivemos na passagem José de Alencar no bairro Castanheira, em Belém, duas vezes. A primeira em março de 2021 e outra em maio do ano passado. Quando chove essa água, ela entra nas residências, nas empresas. A empresa que eu trabalho, a gente precisa colocar uma cisterna ligada direto. Aí vem a conta da energia, sem contar os bichos, ratos. Há muito tempo, essa calçada aqui deixou de ser exclusividade apenas dos pedestres. Essa tem sido uma das únicas alternativas também de ciclistas e até mesmo de condutores de moto. Deixando a vida das pessoas aqui muito mais difícil. E olha só a razão de tudo isso. A água represada que fica neste trecho. E olha que nem precisa chover. Raimundo, que trabalha como torneiro mecânico em uma obra da rua, é um dos que precisam usar a calçada. É todo dia assim. Todos os dias. Eu estou todos os dias que eu venho para cá, até que não chove, está assim. Ela não baixa mais essa água. Neste residencial, as placas de venda se multiplicam. Muita gente já desistiu de continuar enfrentando os mesmos problemas para entrar e sair de casa. Em dias de chuva, a água invade os apartamentos de baixo. A administradora do prédio lamenta que nada tenha sido feito até agora, mesmo depois da prefeitura já ter sido informada. Isso já tem uns 15 anos, só que cada ano vai piorando. E nós continuamos aqui nesse alagamento, impedindo-os da nossa saída. Não tem carro para entrar, a gente chama a UB, é cancelado. Os moradores dizem que o poder público até teria um projeto para a drenagem e pavimentação da rua. Mas, ficou só no papel. Fomos na Cezã e eles prometeram que agora no segundo semestre poderia sair. Poderia sair, não é uma certeza, entende? Então a gente fica nessa calamidade, as pessoas já passam pela outra rua. E é muito complicado, pessoas que caem. Essa verdadeira, o riacho pode-se dizer. Literalmente, esse rio é minha rua. Essa é uma rua que está completamente alagada e em dia de sol, olha aí. E a dificuldade fica para a população. Procuramos a Secretaria de Saneamento de Belém, mandou uma nota, dizendo que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e ou serviços asfálticos, como a passagem José de Alencar no bairro Castanheira. Mas, ninguém informou, a Cezã não informou nenhum prazo de quando alguma obra consistente vai ser feita aí ou sequer um trabalho para drenar essa água que prejudica tanto estes moradores. E o importante é a comunidade não desistir das denúncias que faz. Mande pra gente sempre, recorde a nossa produção, olha, ainda não resolveram esse problema que a gente vai voltar quantas vezes necessário para poder mostrar e provar para o poder público que algo precisa ser feito. Porque morador se mudar porque a rua não seca é um absurdo.